Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram cinco projetos de lei na sessão ordinária. A lei de autoria do vereador André Salineiro, que autoriza a Prefeitura a instalar câmeras de vídeo-monitoramento nos prédios públicos da capital, foi aprovada em segunda votação. O objetivo é aumentar a segurança em escolas e centros de educação infantil. Os parlamentares aprovaram também a instituição do Dia Municipal de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher. Os vereadores delegado Wellington, enfermeira Cida Amaral e Darlene Campos assinaram o projeto. Durante a sessão, o líder do prefeito, Chiquinho Teles, defendeu o trabalho que a Câmara vem realizando, dando respaldo ao prefeito Marcos Tradi para administrar com tranquilidade a capital. O prefeito Marcos Tradi só está há 13 meses, tem que dar esse tempo e tem trabalhado. Entrega os uniformes, o vereador Carlão, na região norte, ele visitou o ICI, entregou o uniforme nas creches, nas escolas, merenda não está mais denúncia de falta de merenda. Tem feito, sim, o dever de casa, pago as contas, salário em dias. O governador agora tem que fazer justiça. Junto com o prefeito Marcos Tradi, anunciaram mais de mil casas populares. Anunciaram asfalto. Já entregaram o CEINFES. Mesmo com dificuldades, os projetos votados nessa casa foram, vereador, presidente João Rocha, muito discutidos. Audiências públicas, votamos com responsabilidade. É possível, sim, fazer gestão com crise, só que tem que ser mão dura e não pode ter equipe de auxiliares, gestoras, faz de conta. Esse ano que se passou, nós tivemos grandes avanços e avanços históricos com relação à enfermagem, com relação aos professores, com relação à referência 14. Precisamos melhorar. Temos aí os médicos, temos aí os administrativos que não foram contemplados, mas em nenhum momento o nosso prefeito fechou as portas.